A Defesa Civil de Poços de Caldas recebeu uma nova caminhonete 4x4 do governo de Minas. A doação inclui ainda um notebook, cinco coletes e uma trena digital. O novo equipamento vai ajudar na atuação do órgão na cidade. O Estado está entregando equipamentos para a estruturação de 18 regionais de defesa civil e de 479 coordenadorias municipais de proteção. O objetivo é estruturar os municípios e garantir um melhor atendimento em situações de emergência, como inundações e outras situações adversas. A compra dos veículos e dos demais produtos foi feita com recursos provenientes daquele termo de compromisso específico, celebrado em novembro de 2020, incorporado pelo termo de medidas para a reparação integral dos danos causados pelo rompimento das barragens da mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho. Aquele, aquela tragédia lá em 2019, em janeiro de 2019. O termo de reparação foi assinado em fevereiro de 2021, através de uma parceria entre o Estado de Minas, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Federal, a Vale, e foi homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse dinheiro, traduzindo, é um acordo que foi feito entre a Vale e o governo, e o governo está repassando isso aí, demorou muito, as famílias ainda estão, muitas famílias estão esperando ainda pela indenização. Haja visto o que a Vale já tirou do Brasil, que já lucrou em cima do nosso país, a demora é muito grande. Obrigado.